E aí, mano, vocês tão bom jogando esse jogo, mano? Cadinha aí, mano? Te tacar um murro, cara. Capinha de cu, bicho. Vocês, poxa, velho. Mano, eu sou bom nesse jogo, hein? Espero que você também seja bom, mano. Quero ganhar, quero perder, não, tá ligado? Você ia falar comigo, não, vai me ignorar, mano? Tô vendo que eu vou ter que jogar sozinho, velho, nesse jogo. Eu vou gostar muito otários, mano. Mano, se inscreve aí no canal e deixa seu like, hein, mano. Bora, maluco. Fica perto de mim, que tu soube velho, bicho. Que tu for pra não, tu vai morrer, bicho. Tá comigo, tá com Deus. Puxo. 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 E aí, mano? Tem alguma arma aí pra eu, tio? Já tá morrendo, Zé Ruela. Vixe o rim da porra, já morreu. Vixe o rim da porra, já morreu. Vixe. Vixe o rim da porra. Um bocadinho tem rim da pô fica morrendo, ó, mano, vocês são rim, hein? O Zé Roarinha caiu, foi? Vai morrer fácil. Oxa! O Zé Roarinha caiu, foi? O Zé Roarinha caiu, foi? O Zé Roarinha caiu, foi? Te meteu o murro, cara. Eu sou o melhor daqui, hein, mano. Eu sou o profissional aqui, mano. A internet tá aqui, gente. Tá uma bosta. Pô, a internet... A internet aqui tá muito ruim, mano. Oxe, mano, apareceu ainda. Oxe, nós vai morrer aí, mano. Mano, nós vai morrer aí, mano. Mano... Mano... Caralho, mano. Porra, maluco. Já morri, mano. Então, relaxa. Então, mata aí, né, mano. Vocês têm que ganhar aí, mano. Matassem nenhum ainda, bicho. Bocado de gente rir, velho. Vou ficar lá não se jogando, não, maluco. Sair. Mata os três. Vou voltar, mano. Morri. Mano, como vocês viram aí que eu sou muito bom nesse jogo aí, mano. Deixa aí seu like, valeu? Se inscreve aí no canal. Se vocês quiserem aí, vou estar trazendo mais vídeos desse aí, mano, para o canal, valeu? Se inscreve aí no canal, galera. E aí... E aí... E aí...